Rapidinho, só mais uma pergunta Você falou viadinho da Disney Quando foi que você Percebeu que você Que você falou da Britney, não sei se eu quero ser ela Ou se eu quero comer ela Quando foi que você percebeu que você queria ser Como ela e não comê-la Cara, eu tô percebendo até hoje, amor Eu tô percebendo até hoje, na verdade Tipo, uma coisa que eu acho muito linda Na minha vida é que, de fato Eu entendi que sexualidade é uma coisa Meio fluida mesmo Eu falo isso, eu falo, sou viado, sacou? Mas a minha sexualidade gira pra vários outros lugares Que eu fico tentando não definir também Porque eu acho que um dia tem que ser não definido Entendeu? Mas hoje é isso Me olha como uma bicha preta Se a gente for cientificamente pensar no rolê Eu acho que eu sou pansexual É, eu pensei nisso É, porque a gente descobriu novos gêneros E eu acho que a gente é muito atravessado Nas nossas construções, todos nós Muito do machismo Então foi muito tempo Até eu entender o quanto que o machismo me atravessava Inclusive nas minhas relações com mulheres O quanto demorou pra eu achar que eu podia Será que eu sou macho o suficiente pra ficar com essa menina? Sabe assim? A gente atravessava e por mais desconstruído que você seja Ainda atravessa Pra caralho Muito, muito, muito Eu me vejo machista em várias situações Em várias situações, às vezes que eu tô tentando ser muito legal Sabe? Sim, nessas que pregam aquela peça Nessa que você vira o esquerdo macho Exato É isso É quando você acha que você tá pronto Desconstruído Uma vez eu falei pra Maria Casa Deval Todo rarebo feminista Falei, cara, eu acho muito lindo que as mulheres sabem ouvir As mulheres têm a capacidade de ouvir Que é uma coisa inerente delas Ela falou, pois é, amigo As mulheres sabem mesmo ouvir Mas é porque elas foram sempre silenciadas, né? Elas sempre foram silenciadas Às vezes sempre me mandaram calar a boca Não era pra falar mesmo Não é porque elas têm isso de dentro Sabe? Tipo, elas aprenderam a ouvir Porque é uma história de silenciamento Eu falei É, exatamente Silêncio Silêncio Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade Essas palavras perturbam seu dia a dia E te incomodam profundamente Acredite ou não Você está cometendo um erro sutil Mas devastador Que está causando todas essas imperfeições Sem que você perceba Agora, imagine acordar em uma linda manhã Olhar no espelho E se deparar com uma pele luminosa Jovem e radiante Parece um sonho, certo? Mas acredite Isso é totalmente possível Tudo o que precisa fazer São pequenas mudanças em sua rotina diária Começando pelo jeito como você toma banho Com o Face Cronos Um guia que revela informações privilegiadas E receitas caseiras incrivelmente acessíveis Todos esses problemas E imperfeições Desaparecerão da sua vida Para sempre Tenho certeza De que você está curioso Para saber mais Assim como eu Então, não perca tempo Clique no link abaixo E embarque nessa jornada De descobertas Junto comigo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.